Pescar é bom demais, choveu pra ir embora. Aí é o que o garim sofre. É, Chachá, quer descer? Tá moiado aí, rapaziada. Acho que não vai pousar aqui no Lavito hoje, hein? A manhã aqui outra vez, chovendo. Agora parou. Eu e meu amigo Chachá, meu parceirão de pesca. Já da manhã é bom não. É, olha o tempo fechado. Já da manhã. Lavito. Lavito. Aí, rapaziada. Hoje é despedida do líder. Vendi ele pro meu amigo Eberson. Popularmente conheci por mim alguns aqui, de Bauru, marrom. Ele comprou de mim o caiaque. Eu vou estar de caiaque novo. Era pra ser o 10.5. Vai precisar usar o dinheiro, os interesses. Vai ser um que vai ser surpresa. Quando chegar, vocês vão saber aqui em 30 dias. O canal dele é Guerreiro da Pesca. Quem puder dar uma força pra ele. O Guerreiro da Pesca é muito sangue bom. O cara é gente bom demais. Não é porque comprou o meu caiaque, não. Ele sempre foi gente boa. Falou? A gente vai pegar algum peixe, a gente vai mostrar. Se pegar algum peixe pra medir, pra liga, né? Vamos tentar medir. Tchau, obrigado. Bora pescar, seus doidos. Vida é boa demais. Vou aproveitar isso aqui tudo, ó. Fia da mãe é bom mesmo, hein? Fia da mãe. Zigzarinha, Nelson Nakamura. Essa levanta a traíra mesmo, hein? Tá batendo demais a traíra aqui hoje. Né, Xaxá? Fia da mãe, só no hot dog? Só no hot dog. Eu vi essa batendo, hein? Cê é da mãe. Ela me sentiu até que veio. As outras... A outra grama... Fui sair aqui pra pegar a régua, já era. Deixa eu soltar ela lá. Fazer a soltura, né, Xaxá? Eu só consegui tirar uma traída também e uma piranha. Mas peguei. Mas pra mim era tipo um narlê a cor, sabe? Vê assim, mas... Veio de uma vez que eu peguei embaixo do caiaque, no meio do mato, cara. Pode ser. Aí não tem jeito, meu. É, Xaxá. Fia da mãe é bom mesmo, Xaxá. É terrível, cara. Tá atacando. O cara nunca pescou artificial. Agora já tá dominando aí esse artificial, né, Xaxá? Não é legal? Não é legal? Não é legal? Mas que é gostoso, ué, né? Os artificial. Eu não ganho. Fala pra você. Fala pros caras. Não tem mais paciência pra ficar com varinha na mão. Esse aqui que é o problema. Agora você pode bater, que você não vai vir na minha mão. Ó, a dica foi de Xaxá. Ele que mandou jogar ali. Né, Xaxá? Aqui nós pesca em dupla e... Tchau, obrigado. É, porque eu não vou pegar. Ela aqui, ó. Ai, com Deus. Vem embora. Oi, pra vida. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Você não trouxe a câmera, oi, Xaxá? Não trouxe o meu braço mostrado, né? Ah, deixa eu pausar aqui. Tocunaré, boquinha fechada, 30... 38 centímetros e meio, a senha, o número do pescador é 35. A senha do dia, Garcia, pesca e náutica. Tocunarézinho. Foi embora. Vai com Deus. Tchau, obrigado. Obrigado, Senhor Deus. Beleza, meu primeiro tocunaré medida e pesado. Traíra, Liga Cipe, competidor 35. Garcia, pesca e náutica. Caiacão aqui. A boca dela, o queixinho dela. Foi, foi que foi. Ah, galera. A cia da denação, mas tá difícil tirar a traída pra fora a água. Já só tá defendendo, só. Tá lá, atacando. Mas não frio, não gruda. Tá arrando os botes. Parei aqui pra deixar a trilha da cama carregar um pouco. o que eu vou fazer a trilha da cama. Bom dia. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. O que é isso? olha a lata da traíra é bom mesmo escapou queria medir só trairão bonito hoje em oi 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 gostoso pescatraíra nas áreas na superfície oi agora bobeei oi 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 O que é isso? 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 O que é isso?